A UFPR homenageou o centenário de nascimento de Metribacila, um dos professores mais importantes na trajetória centenária da nossa instituição. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre do Prédio da Santos Andrade e contou com a presença de autoridades, ex-alunos, colegas e familiares de Metribacila, falecido aos 90 anos em 2012. O discurso de abertura da sessão foi proferido pela Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Curitiba e também filha do pesquisador, Maria Sílvia Bacila. Comemorar esse centenário é deixar viva a história de uma pessoa que fez muito pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão, que cultivou valores dentro de todas as suas ações na universidade, que fez ações que para uma época pareciam intransponíveis e foi um grande desbravador, um professor desbravador, tanto no campo da pesquisa quanto no campo do ensino e ele merece que a sua memória esteja viva e que nós possamos perpetuar não só o seu trabalho, o seu legado, mas, sobretudo, a sua coragem e a sua atitude. Metribacila foi médico, professor e cientista na UFPR, responsável pela criação do Centro de Estudos do Mar, no litoral do Paraná, hoje referência nacional no estudo à pesquisa marinha. Também foi pioneiro junto ao Programa Antártico Brasileiro e trabalhou na implantação da base científica de Comandante Ferraz, no Polo Sul. Essas e outras conquistas da carreira de Metribacila são apresentadas no livro O Professor que Descobriu a Antártica e foi lançada no dia do evento. Segundo o autor do livro, o jornalista Diego Antonelli, resumir a vida do professor é um exercício muito complexo. É um trabalho muito rico de pesquisa, foram dois anos quase de trabalho, debruçado, e é uma honra, realmente, essa palavra que se usou, é uma honra, é um privilégio poder assinar essa biografia. Eu estou muito feliz com a data de hoje, feliz que chegou esse momento de lançamento. Falar da importância do Metri não é a importância do passado, é a importância do presente e que se perpetua para gerações futuras, porque tem uma base para os novos pesquisadores fazerem novas descobertas, incríveis, é imensurável, o legado do Metribacila é imensurável no campo científico. Matheus é neto de Metribacila e seguiu os passos do avô na universidade. Graduado em Medicina na UFPR, destaca a importância da cerimônia para a história da instituição. É muito gratificante, muito especial, porque é um projeto que a gente organizou com a família e com outros colaboradores desde alguns anos atrás, com o projeto de fazer o centenário dele nessa data de hoje, 22 de junho, que é o centenário dele de fato, o aniversário dele é hoje. Então hoje ele estaria completando 100 anos e é muito especial, uma homenagem muito bonita que a gente está organizando aqui.